Quando a bênção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando o sol flariar, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não quero nada que curte, ninguém nessa vida, só quero que é meu. E ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando a vida sorrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando o mar se abrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom.